Foi aberto um inquérito para apurar o caso do menino que foi atingido de raspão durante um tiroteio na Rocinha. A polícia quer saber de onde partiu o tiro. Aliás, ele está aqui conosco. Adriana Oliveira traz a reportagem primeiro. Wesley Barbosa de Oliveira, de 13 anos, foi mais uma vítima da violência no Rio. Ele foi atingido de raspão por um tiro quando estava dentro de casa na Rocinha. Naquele momento acontecia uma operação na comunidade. Traficantes desafiavam os policiais com artilharia pesada. Moradores registraram o confronto de diversos pontos. Com medo do tiroteio, Wesley decidiu não ir à escola. E preocupado, chegou a pedir a mãe para sair da janela. Os tiros ficaram muito próximos, eu fui fechar a janela e meu filho falou, sai da janela mãe. Nisso que ele falou, sai da janela. Eu saí, aí ele começou a gritar, foi atingido. Eu pensei, não, é o momento que ele estava brincando. Mas é quando ele levantou, eu vi que ele tinha sido acertado na face e que tinha passado pela janela. Na operação, a polícia apreendeu rojões, granadas de fabricação caseira, munição, rádios e uma réplica de fuzil. E o nosso Wesley está aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral. Está aí o Wesley. E veio acompanhado com a mamãe dele, que é a dona Claudionora Barbosa. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece na Rocinha, sobre esse momento de tensão, esse momento muito complicado que aconteceu com ele. Wesley, boa tarde. Muito obrigado, viu, por estar aqui no Balanço Geral. Eu quero saber de você o seguinte, você não quer mais voltar para casa, é isso? Não quero mais. Por quê? Com medo, né? O que aconteceu comigo podia acontecer com todos os crianças da comunidade. Aí... Você antes só ouvia falar que acontecia. E nesse momento foi vítima, não é, da violência. Isso te traumatizou muito. Traumatizou. Bastante. A dona Claudionora está aqui ao meu lado e está muito emocionada, né? Muito emocionada e não poderia ser diferente, porque ela viu a vida do filho dela quase indo embora. E dentro de casa. Isso que é o mais absurdo. Dona Claudionora, nessa manhã vocês foram recebidos pela Comissão de Direitos Humanos. E como é que foi essa conversa? Nós conversamos com o Marcelo Freixo, com psicólogos, né, que ele vai ser encaminhado, porque ele estava muito amedrontado. Ele ontem chorou muito para conseguir dormir, teve pesadelo, acordava gritando, não quero morrer, não quero morrer. Não quer mais ficar lá em casa. Antes de dormir, ele até falou para mim, mãe, por favor, se soltar tiro, me avisa para eu sair de casa. O senhor tem uma noção da gravidade. Ele acha que na rua, de repente, ele vai estar mais seguro do que dentro de casa. Olha, a que ponto chegou. O senhor vê o medo que ele está. A senhora, quando viu o seu filho machucado, porque o ferimento não é pequeno não, se puder mostrar, não precisa fechar muito, viu, não precisa fechar muito, mas ele está com um hematoma, vem para cá, qual câmera, Gilson, consegue dar um close? Olha, ele está com um hematoma muito grande no rosto aqui, não é, no olho direito, e um ferimento, né, cheio de pontos aqui também, próximo à fonte, né, então é um local muito perigoso mesmo. O médico falou que por um centímetro ele hoje não estaria aqui. Um centímetro? Um centímetro. Ele tomou 34 pontos, que foram pontos internos e externos. Agora, Wesley, me responde o seguinte, com as suas palavras mesmo, qual foi a sensação depois que você foi alvejado, como foi o momento em que você foi atingido, o que aconteceu, qual foi a sua reação naquele momento? Minha reação foi chamar meu pai, né, que está ali, para ele me ajudar, não me deixar morrer, porque eu fico com muito medo, não saber pôr de raspão, e sangrou muito, foi lavada de sangue lá na casa, no momento, minha mãe começou a gritar, chamar ele para ajudar. É, né, estou com medo, bastante medo. E tem que ter medo mesmo, tem que ter medo mesmo, e tomara que o senhor governador Luiz Fernando Pezão esteja ouvindo esse garoto e se comovendo com o choro dessa mãe aqui. Eu quero frisar uma coisa, nós não temos medo da nossa comunidade, nós estamos com medo da situação, é o psicológico dele que está abalado, entendeu? Porque nós nunca vivenciamos isso na nossa comunidade. Então a coisa é escutar, falar que aconteceu. Agora a gente vivenciar a situação é outra totalmente diferente. Operações tem que haver, tem que haver, mas tem que haver com inteligência. Porque grandes líderes do tráfico que foram presos, foram presos com inteligência. A polícia foi lá, estudou como chegar até eles, prendeu sem disparar uma única bala. Aí eles chegam na comunidade, atirando, aconteceu o que aconteceu com o meu filho, hoje ele está aqui, mas poderia não estar, entendeu? Quando descemos para socorrer o meu filho, não deixaram a gente passar. Usaram palavras grossas com o meu marido, palavrões horríveis, volta a volta com o fuzil apontado para ele. E meu marido foi falar assim, eu sou trabalhador, estou socorrendo o meu filho. E eu abrindo espaço para poder sair. Para o policial é uma situação extremamente complicada trabalhar com a segurança pública, ainda mais nessas áreas onde há décadas nós temos aí extrema violência, tráfico de drogas e tudo mais. A gente entende, por isso que nós cobramos aqui a qualificação do policial. Nós mostramos hoje um policial tirando selfie com um cadáver ao fundo. Então um rapaz desse, me perdoe, nunca, nunca deveria ter colocado uma farda da polícia. Ainda está sendo apurada aí a informação, mas se for um policial, me perdoe, me perdoe, sabe? E o respeito à população, respeito à comunidade, acima de tudo, eu sempre falo, às vezes é melhor deixar o bandido fugir do que arriscar a vida de um inocente. Tá? Ô Wesley, graças a Deus você está aqui. Graças a Deus. Valorize muito essa mulher que está ao seu lado, que é a sua mãe, que ela te ama, isso dá para ver a todo momento, cada palavra que ela fala. Tá? E sempre se abracem e falem. Ainda bem. Conseguimos. Nós estamos legal, nós estamos aqui vivendo dia após dia. Tá legal, Wesley? Tá legal. Valeu, garotão. Guerreiro você, hein? Guerreiro. Espera aí. Olá, Cláudia Honora. Obrigada. É um exemplo de mãe, viu? Obrigada. A senhora me dá a honra de estar perto da senhora. Obrigada. É uma honra para mim. Obrigada.